MC Pocahontas! Linda, maravilhosa! Novo, 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 dez, vim! Sabe o Canis Lunes? Vem! Vem! Ninguém tá segurando essa malinha Ela tá perdendo a linha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Quem tá segurando essa novinha Ela tá perdendo a bunda Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Desce e sobe mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela, bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Desce e sobe, empina e tira onda Vem rebolando o som da Pocahontas Desce e sobe, empina e tira onda Se achou! Um, dois, três, três, quatro, 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 quatro Aqui, ó É pra dançar, vai Vai, vai Ninguém tá figurando essa novinha Maravilhoso! Ela tá perdendo a linha Desce, sobe mexendo a cinturinha Tá descendo, vai, tá descendo, vai Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Bunda, ela bunda, ela mexe com a bunda Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe Quem tá segurando essa novinha, ela, ela tá perdendo a linha. Desce, sobe, desce, sobe, mexendo a cinturinha. Desce, sobe, mexendo a cinturinha. Desce, sobe, mexendo a cinturinha. Tá descendo, vai, tá descendo, vai. Bunda, lavanda, ela mexe com a bunda. Bunda, lavanda, ela mexe com a bunda. Bunda, lavanda, ela mexe com a bunda. Olha a bunda que mexe, olha a bunda que mexe. Desce, sobe, empina e tira a onda. Vem rebolando o som da Pocahontas. Desce, sobe, empina e tira a onda. MC Pocahontas! MC Pocahontas!